E no bloco Memória Eletrônica desta quarta-feira, 1º de maio de 2013, um acontecimento realmente importantíssimo, a construção, a inauguração, melhor dizendo, do Estádio Castelão, construído em 1982 pelo então governador do Maranhão, João Castelo. O Estádio Castelão foi inaugurado oficialmente com o jogo entre a seleção brasileira e a seleção de Portugal. E pela primeira vez no Estado do Maranhão, o Estado do Maranhão viu um jogo da seleção brasileira aqui em São Luís. Inédito. E esse jogo despertou tanta atenção que a gente fez naquela época, naquele ano, há 31 anos passados, produzimos uma reportagem para o Fantástico da TV Globo, falando da expectativa desse jogo Brasil e Portugal. Seleção brasileira vindo pela primeira vez em São Luís. E essa reportagem foi veiculada no Fantástico da Rede Globo Televisão. E a gente vai apresentar essa reportagem agora no bloco Memória Eletrônica, até porque Memória Eletrônica só mostra quem tem e quem soube fazer e continua sabendo fazer muito mais. Confira. Os ingressos para o jogo de quarta-feira em São Luís, entre Brasil e Portugal, estão praticamente todos vendidos. Quem não comprou até agora vai depender dos cambistas. Os torcedores maranhenses começaram a se aglomerar às 2h às 6h da manhã, em frente à Praça Catulo da Paixão Cearense. Às 9h, quando as bilheterias do estádio de Osinho Santos foram abertas, já havia uma multidão incontrolável adquirindo ingressos para o jogo de quarta-feira, entre Brasil e Portugal. Muita gente reunida e policiais em número insuficiente para controlar as filas, ocasionaram certa desorganização, pelo menos no início. Mesmo assim, os caixas funcionaram de uma maneira tal, que por volta das 3h da tarde, de 71.285 ingressos colocados à venda, havia um saldo de apenas 9.345 e mais de 33 milhões de cruzeiros arrecadados. O estádio tem uma capacidade para 4.785 cadeiras. Chegaram todos esses ingressos aqui no Maranhão? É, não. Nós, o Banco de Estado, só recebemos 3.440. 4.440. Fouve a CBF, aliás, eu trouxe o próprio bordeiro da CBF, já havia deduzido 1.345 cadeiras. A grande revolta dos torcedores maranhenses é que das 3.440 cadeiras que chegaram, nenhuma foi colocada à venda para os torcedores. Eu hoje vim para cá 4 horas da manhã, fiquei aqui esperando, 10 horas foram atender a gente. O setor 4 não aparece. Então você consta na relação que o setor 4 foi vendido. Hoje o setor 4 não foi vendido nenhum e cadeira não apareceu. Agora, não tem cadeira, ou quem ficou essa cadeira? Não tem condição de um despostista apoiar o futebol maranhense desse jeito. Com as cadeiras tudo guardado entre eles. Desde hoje, inúmeros cambistas já estão revendendo abertamente ingressos adquiridos a 300 e 500 cruzeiros pelos preços mais variados. É, eu achei uma boa investir no ingresso. Hoje é 500, amanhã 1.500, depois 2, 2.500, 3.000, até 5.000 cruzeiros, quem sabe no dia do jogo.